Há lugares do mundo em que estas aspirações não têm sido inteiramente preenchidas. E aqui, justamente, quero destacar que o Prêmio Nobel da Paz de 2010 foi dado ao professor de literatura, Liu Xiaobo, por sua longa e não violenta luta pelos direitos fundamentais, direitos humanos fundamentais na China. Alguns dos porta-vozes do governo chinês têm como que reclamado e, inclusive, dito que laurear o Prêmio Nobel da China, laurear o professor Liu Xiaobo, da China, que está ali preso há dois anos, já esteve preso em outras ocasiões, e foi preso, senhor presidente, sem que se tenha expresso exatamente qual o crime que teria cometido. Pois bem, diz o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Ma Zhao Oshu, que o Comitê do Nobel norueguês demonstrou que não respeita o sistema judiciário da China ao conceder o prêmio a um dissidente. Disse mais, que o que eu quero dizer é que, se alguém tenta mudar o sistema político chinês desta maneira, ou friar o avanço do povo chinês, está, obviamente, cometendo um erro. um erro, mas é preciso assinalar, e eu falo aqui, consciente de que sou um amigo da China, um admirador do extraordinário desenvolvimento havido na China, e eu que conheci a China em abril-maio de 1976, cinco meses antes da morte de Mao Tse-Tung. E, novamente, tive a oportunidade, por dez dias, de conhecer a República Popular da China em 2007, e, obviamente, fiquei muito impressionado com o seu desenvolvimento, mas eu acho muito importante que este desenvolvimento econômico e social e tecnológico fantástico precisa ser acompanhado de aberturas no ponto de vista da liberdade de expressão, liberdade de organização e um aperfeiçoamento das instituições democráticas. E, na medida em que um professor de literatura como Liu Xiaobo, que dedicou o seu prêmio, quando conheceu, através de sua esposa, a poetisa Liu Xiaobo, que está sob prisão domiciliar, mas que ganhou a permissão para visitar o seu marido no último domingo, para comunicar a ele que ele havia ganho o Prêmio Nobel da Paz, eis que, então, Liu Xiaobo dedicou o seu prêmio àquelas pessoas que foram mártires da Praça da Paz Celestial nas manifestações em 1889.